Música Ok, vamos ver o que está causando toda essa confusão? Ok, vamos ver o que está causando. A sala de controle do reator deve estar no fim desse corredor. Podemos presumir que ela estará bem protegida. Sem festinhas de gozinhas. Saque. A sala de controle do reator deve estar no fim. A sala de controle do reator é essencial. Olha só isso. Isso é culpa minha? Você não tem tempo. Tá. Entendido. Order G. A sala de controle do reator. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não está longe. 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 É a tecnologia. não está longe. 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 está longe. muito orgulhoso. não está longe.